Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje a gente vai jogar Swap Shot! Pessoal, esse jogo aqui gente, ele é um jogo de plataforma, ele é um jogo de puzzles em plataforma, você tem uma arma muito maluca que ela, você te transporta no tempo, muito louco gente, vamos conhecer? Eu estou jogando aqui no Series X, eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira saber um pouco mais sobre o game, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume da música, bora lá, vamos jogar aqui gente, vamos ver. Bem, eu já tinha jogado um pouquinho gente, já passei algumas fasezinhas para ver como que era, eu achei muito legal, você tem que chegar lá na portinha, a fase 2 também, também ó, só pular aqui ó, você não vai conseguir aqui, aí você tem que dar os pulinhos, ele é bem preciso gente. Abre aí, eu sou meio noob tá gente, é um tipo de jogo que eu sou bem noob, não tem muita coordenação motora não. Tá, já tem 30 e poucas fases, se eu não me engano, pelo que eu vi lá no continue, no início tem um continue, opa, 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 nobice, eu falei que era nobice. Ó, eu tenho que chegar lá do outro lado né, basicamente, vai pulando, por enquanto é de boa, é fácil, tá fios, então é só chegar lá, ele não pode cair ali né, os espinhos né, dá uma escorregadinha, então você tem que tomar cuidado, ó. Beleza, aqui gente, começa o segredo, não consigo supilar, peraí, é aqui gente ó, você empurra a caixa ali ó, Ah, mas você tem que pular né, agora ferrou gente. Não sei se vai dar hein. Vai grudar lá agora, ó. Você pode jogar tanto pelo D-pad, quanto pelo analógico. Agora começa gente, fico lutando. Aí, mas não era pra ter feito isso né, é só pra não ter caído aqui, beleza. Desculpa aí gente, desculpa aí, é nobice, não liga não. Às vezes quer fazer um pouco apressado, só se ferra. Acho que é aqui ó. Tá vendo? Beleza. Fase 8. Eu não joguei tem a 10 gente. Então, aí, aqui, o que a gente tem que fazer mesmo? Aham. Ah, já vim pro lado errado. E aqui, ó. Aí. Aí. Aí, habilidade gente, habilidade né. Agora, eu tenho que acionar aquele botão ali, ó. Tá vendo? Jogar a caixa naquele botão. Pra eu conseguir passar. 10. Eu acho que eu também já sei. Eu fui até a fase do tiro. Deu né, não alcançou né. Alcança, tá vendo que não alcança? E aí, gente. Boa até agora. Que boa na lagoa. Beleza, né. Ó, aqui. Foi aqui que eu cheguei, gente. Aí, eu parei. Não completei ela. Só vi como que funciona, mas não completei. Ah, vamos lá. É. Era assim não, né, ô burrão. Aqui, ó. Eu atiro, gente. Aí, eu troco de lugar, tá vendo? Troco de lugar com a caixa. Só que eu posso ver. Sim. Ah, dá? Será? Ai, quase que eu morri. Ah. Eu morro. Ai, meu Deus. Que idiota. Ah, esqueci. Esqueci. Eu troquei o D-pad aqui. Dá um tiro. Troca de lugar. Volta lá. Porra. Vai. Ah, vamos ver. O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Ah, vou lá. Esperar. Vou ir pra lá. É. Eu acho que dá. Eu acho que dá, gente. Eu que pulei bem antes. Ó. Vocês viram que eu dei um pulo? A caixa se teletransportou no alto. Quase deu, gente. Quase deu. Vai ser um pouco embaçado aqui, gente. É. É. É, mais ou menos isso. Vocês entenderam, né, gente? Ali, ó. Tem que começar a querer dar uma caidinha. Não, ó. Não vai. Ok. Vai lá. Óbio aqui. É. É. Habilidade. Ó. O que eu tô errando, gente? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô errando. Eu tenho que ficar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Pra caixa já cair aqui. Tá vendo? É isso que eu tô errando. E lá também. Eu pulo lá. Aqui, ó. Nesse canto. E eu não posso esquecer de pular. É, anubice. Quanto mais pressa tem, pior fica esses jogos. Eu não sou bom nesse tipo de jogo, não, gente. Eu acho legal pra caramba esses puzzles assim e tal. Aqui não tá chegando. Tentar adivinhar o que que tem que fazer. Eu acho super legal. É. Pular um bem no... Tirada. Eu acho que não... Talvez não seja isso que eu tô fazendo. Mas tem outra coisa de... Pra poder fazer. Tem sim, gente. Tem sim. Eu acho que eu tô fazendo da forma errada. Ó. Aqui, de todo jeito, tem que ser aqui. Ah, não. Tô fazendo certo. Eu tenho que alcançar lá mesmo. É. Ah. Perdi o tiro. Perdi a oportunidade já. Será que eu tô fazendo errado, gente? Pô, eu alcancei aquela hora no início. Agora eu não tô alcançando mais. Pô, eu tô alcançando mais. Nossa. Tem que pular bem. Ó. Empurrar aqui. Não, aqui já passei. Aqui não é o problema. Eu passo. Ó, não foi difícil, gente. Foi mais eu ter que tentar acertar lá o jeito, né? Demorou bastante. Gente, aqui eu não costumo cortar, não, gente. Aqui eu jogo, morro 50 vezes. E é isso aí. Se você quiser pular, pô, pular aí. Não tem problema não. Vou procurar outro canal também. Não tem problema não. Você tem que ver. Eu tenho gosto aí. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Agora. Se eu for pra... Eu tenho dois tiros. Se eu for pra lá. O que eu preciso fazer? E ali? Só tem uma caixa. Deixa eu ver. Se eu tirar lá, fico lá do outro lado. A caixa vem pra cá. Não me resolve. A caixa tem que ficar basicamente ali. Não sei porquê, mas eu acho que a caixa tem que ficar ali. Ó. Na realidade, gente, ó. Posso passar direto. Nem preciso daquela caixa. Ó. Eu preciso trazer agora a caixa aqui. Aqui. Eu empurro a caixa aqui, ó. Aí, beleza. Aí, beleza. Nossa. Vamos lá. Ahn... Tenho que tentar colocar a caixa lá em cima. Deixa eu calcular. Ah. Tem que dar um pulo, né? Ah. Marquei, gente. Marquei. Acho que eu já sei o que que é. Ó. Aqui, ó. E pra cá. Certo? Então, tiro lá. Pulo ali. Aí, a caixa vai pra lá. Gostaram, gente? Só que não chega ali, né? Tem que ir ali. Isso aí, gente. Ah, 17. E agora? O que que eu tenho que fazer? A porta é lá do outro lado. Eu preciso... Chegar lá. Pra chegar lá, eu preciso colocar uma caixa ali. Ah, não. Pra colocar uma caixa ali. Cadê? Comigo? E agora, gente? Uma dica aí, gente. Eu tenho que jogar uma caixa ali. Baixo, ó. Ah. Já sei, gente. Ó. Eu acho que eu já sei. Vou colocar a caixa aqui, ó. Era bem isso. Mas... Serve. Oh, só quero ao contrário, hein. Colocar a caixa aqui. Vocês viram? Abri lá, gente. Agora eu preciso chegar... Lá, né? Não tem mais nenhum tiro. Ó. Eu acho que essa caixa era aqui. Então, vamos reiniciar. Essa caixa que eu tô aqui... Pra cá. Só tem dois tiros. Deixa eu ver. Onde que eu preciso levar a caixa. Tô prendendo ela aí. Ó. Aqui eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... Eu preciso da caixa ali ou não. Eu preciso da caixa aqui, ó. Esse verde aqui. Então, eu tenho que... Eu tenho que, ó. Tenho que atirar lá... E pular... Ah, atirei à toa, gente. Pular aqui. Pra caixa ficar aqui. Então, vamos reiniciar, ó. Gente, então eu tô fazendo o certo mesmo. Essa caixa aqui tem que ir lá. A outra caixa... Eu tenho que acertar. Então, essa caixa aqui, ó. Posso deixar aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ai! Quase eu fiz errado. É aqui. E aí, gente? E aí? Acertar aqui. Então, gente, empurrar. Tentar assim. Deu muito certo, não, né? Ah, tá indo. Aí, é no jeitinho, gente. Ó. Essa caixa... Vem aqui. Beleza. Agora, eu tenho que subir lá. Essa outra caixa aqui, ó. Vem aqui. Faltou habilidade. Ó. Beleza? Muita sabedoria, né, gente? Deu certo. Se você fez diferente, não tem problema, não. O importante é que deu certo, gente. Ó. Eu gosto... Eu vou dar uma dica pra vocês. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto... É... Por exemplo. Não passa aqui. Ó. Pensar melhor? Eu penso assim. Eu preciso colocar a caixa aqui, ó. Ali, eu não... Acho que eu não consigo alcançar, ó. Não alcanço. Tem que colocar uma caixa aqui. Certo? Então, talvez, eu dou um tiro aqui. E suba aqui. E eu tenho que colocar outra caixa lá, ó. Tá vendo? Lá do outro lado, ó. Então, eu tenho que colocar uma caixa aqui. E... E como que eu faço? Eu posso dar um pulo aqui, ó. E atirar. Beleza. Essa caixa veio pra cá. Não sei se era isso, gente. Ó. Só que não deu muito certo. Vocês perceberam? Deu muito certo. E agora, abriu a porta. Mas eu não consigo subir lá. Eu não tenho mais tiro. Alcanço. Então, vamos reiniciar. Mas a ideia foi mais ou menos boa, gente. Então, o que que eu posso fazer? Alcanço ali. Se eu pôr a caixa aqui. Ó. E se eu der um tiro? Olha lá, gente. O que que eu fiz? Vocês viram o que que eu fiz? Ah. Aí morre, né? É. Muito bom. É meio X. Não deu. Não deu. Vocês viram o que que eu tenho que fazer, né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tem que ter mais, mais preciso possível. Eita. Olha lá, gente. Eu não posso morrer aqui. Aquela hora eu morri aqui. Ó. Já é o suficiente, né? Já é o suficiente. Agora, gente. Eu preciso. O que eu preciso fazer, ó? Subir aqui e aqui. Se eu atirar ali... Não. Acho que não. Gente, eu tô achando... Eu vou ter que fazer um negócio. Tiro de precisão, gente. Ó. Tá vendo? Deu, né, gente? Deu, né? Vocês pegaram aí o jeito? Pegaram o jeito da criança. Agora são quatro tiros, gente. Quatro tiros. Ó, conquistinha aí, gente. Conquistinha. Conquistinha. Quatro tiros. Esse jogo é de milgê facinho, tá? Milgê facinho. Ah... O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar esse botão. Pra acionar esse botão... Cara, dar um tiro aqui não vai ser fácil, não. Muito perto. Não vai dar. A caixa lá. Cara. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver o que que eu tenho que fazer. Ó. Eu acho que eu tenho que pôr uma caixa aqui. Ó, aqui. Ó, acho que a caixa aqui é o suficiente. E agora? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu tenho só duas caixas. Uma eu tenho que colocar no botão. Tá aqui em cima. Talvez. Ó, não dá pra eu derrubar ela, tá? A caixa aqui eu não consigo derrubar ela. Ó, deu um tiro. Ó. Vai ter que ser isso, eu acho, hein. É, só que não é muito isso, não, gente. Analisar melhor. Trazer aquela caixa pra cá, ó. Ah, já sei, gente. Pelo menos uma parte eu já consegui entender, ó. Ó. Roscou na pouca força. Ó, eu tenho aqui. Beleza. Vocês viram, né, o que que eu fiz, né? Aí, a caixa aqui, ó. Beleza. Já deu certo aqui, né? E aqui, gente? E aqui? Ô, eu não vou conseguir. Ó, não alcança. Cara, caindo vai ser embaçado dar o tiro. Ou eu posso tentar que nem lá. Eu fiz lá. Só que, gente, foi um golpe de sorte acertar o tiro aqui, ó. É muito apertadinho, gente. Ó. Você tem que apertar antes também. Não é na hora. Ele demora alguns segundos. Ele demora um milésimo de segundo. Então, eu vou tentar fazer essa mudança primeiro, ó. Se der certo, eu faço a outra. Senão, eu não vou nem perder tempo, gente. Senão, eu fico perdendo tempo lá do outro lado. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Ó, deu certo. Já de primeira, eu consegui mudar a caixa pra cá. Não sei se vai ser o suficiente. Mas a minha ideia, a princípio, é isso. Ó, faltou força no cafezinho. O cafezinho tá bem fraco. Ó. Ah, bugou lá em cima, gente. Bugou lá em cima, né? Ó, e a hora que eu acerto de primeira, eu buguei o jogo ali, cara. A caixa foi parar lá no teto. É, esquece. Eu acho que eu posso só acertar dois tiros. Aquela hora foi de primeira, gente. Provável que eu consegui de novo. Olha aí, nem com quatro tiros, três tiros não acerto. É, é tenso, gente. O momento exato. Ah, sobrou um tiro. Tá? Talvez dê, gente. Ah, não. Ó, não dá. Tem que ter mais um tiro aqui. Aí, eu só vou ver esse daqui, gente. Ó. Consigo. É isso mesmo, gente. Vocês entenderam o que eu tenho que fazer? Ó. Eu venho aqui. Acerto de primeira. Aí, eu erro o resto. Agora que eu acertei, eu erro o resto. Mudo pra lá. Já dou um totózinho aqui. Cuidado pra não deixar a caixa cair lá embaixo. Aqui, eu acerto ali. E lá, eu tenho que vir pra cá. Ah. Não foi muito certo, não, né, gente? E agora? E agora? Faltou algo, hein? Nossa, consegui. Consegui, gente. Consegui. Milagre, isso acontece. Milagre, gente. Milagre. Galera, eu tô encerrando aí. Tô encerrando. Se vocês quiserem ver uma continuação aí, fala pra mim. Fala o que você quer aí. Deixa nos comentários. Fala. Mgis, continua pra nós aí um pouco. Passa aí a fase um pouco aí pra nós aí. Mas, agradeço demais a presença de todos vocês. Eu vou me embora. Mas depois a gente se encontra aí nas pedras da vida. Agradeço demais. Tudo de bom. E fui! Tchau, tchau, tchau. E aí